Uma adolescente foi apreendida acusada de tráfico de drogas no Jardim Ideal. Toda essa droga foi apreendida por uma equipe da polícia militar na rua Pingo d'Água, no Jardim Ideal. Uma adolescente de 17 anos foi levada para a delegacia. Os policiais militares, soldado Raucher e soldado Jackson, estavam patrulhando ali pela rua Pingo d'Água, no Jardim Ideal, quando avistaram uma adolescente a atitude suspeita, revirando o lixo. Eles abordaram essa menina e com ela localizaram 50 reais. E no local onde ela estava mexendo, encontraram certa quantidade de droga, aparentemente maconha, crack e cocaína. Deram voz de prisão para ela e encaminhada para o SIAC, para as providências legais. O local onde a apreensão aconteceu já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico. Jardim Pindorama, Jardim Ideal, aquela região, infelizmente, a gente se depara durante o dia, durante a noite, com uma grande quantidade de pessoas indigentes, de viciados circulando por ali. E vários pontos de drogas a gente pode constatar. E apesar das constantes prisões, dos constantes traficantes que são engaminhados para as providências legais, a gente acaba constatando que eles não ficam muito tempo presos e retornam para a mesma atividade. O que aumenta a sensação de impunidade e incentiva ainda mais esses traficantes a permanecerem e a comercializar essas drogas nas ruas. E a polícia fica enxugando o gelo, infelizmente.